Tá vindo um carinha, vamos tentar desossar ele Ih, tá vindo mais, tá vindo mais, será que vamos conseguir? Pega, 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 pega Não deixa entrar não, deixa entrar não, fica na portinha, fica na portinha É o esquema da porta aí, fica na porta Vamos lá tentar pegar... Ih, entrou, fudeu Ih, vem de mim, vem de mim não, pega ela primeiro, meu Ih, aí pessoal, beleza? Bom, hoje é um vídeo diferente É um vídeo sobre o evento Um evento aqui no Tibia E... Espero que vocês gostem, vai ser o primeiro evento meu Só lembrando pessoal, que eu não sei nada desse evento Nada mesmo É... Eu só fui avisado ali que ia ter o evento E eu corri pra cá Então eu não sei, é a primeira vez que eu tô no evento Espero que saia bem o vídeo Então vamos lá, vamos começar aqui Já liberou a porteira aqui, eu posso entrar Eu não sei nada, não sei nada, nada Então vamos lá pessoal O que eu tenho que fazer aqui Acho que tem que esperar Eu sei que é de zumbi, né Tem que... O zumbi infecta lá E vamos ver o que vai dar aqui então Vamos lá, o zumbi já chegou ali Deixa eu ver aqui meus comandos Deixa eu ir correndo aqui Vamos tentar matar ele aqui Eu nem sei como é que faz... Ah, ele tá com bagulhinho Tá, vamos embora Então vamos matar ele Nossa, mas é esquisito aqui Parece que eu tô lento Anda muito devagar E cadê o meu... Cadê o meu... Como é que eu vou ver aqui agora velho Eu queria colocar... Ih caramba, acostumei com o cliente antigo E agora eu tenho que caçar Aqui a parte que você vê o... O... Caramba velho Não tem nem nome aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Eu tenho que achar aquela parte Que você vê os players, sabe Que tá passando na tela Que você vê do lado Aí você clica automático Só que na hora da pavor aqui Você não lembra de nada Ah, dá com um pouco acho E... Não é aqui, caramba Eu vou acabar morrendo desse jeito aqui Ah, o zumbi O zumbi não, é o... O que que é isso aí? Caramba Que bicho feio? Parece uma boneca Ih, infectou eu, ferrou Ferrou Corre, 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 corre malandro Corre malandro, vou te morder Corre malandro, vou te morder Enquanto isso eu vou tentando achar aqui Um negócio aqui que clica Caramba velho Eu podia ter... Vocês sabem, vocês reclamam Ah, velho, você podia ter aprendido primeiro Pra fazer vídeo, mas é assim que eu gosto Pessoal, então... Eu gosto de fazer assim vídeo Meus vídeos é tudo provisório Não tem nada programado Eu sempre fui assim Todos os meus vídeos nada programado Então, tudo que dá errado Eu gosto que passe essa parte errada Essa parte boa Então... Eu sei o que que eu tô fazendo Eu não tô fazendo porque o quê? Tipo assim, eu não tô fazendo por... Ah, eu não sei disso aí Eu vejo muitos comentários sobre isso aí Bom, eu dei uma cortada ali Vamos continuar aqui Achei os peão Tinha perdido de todo mundo Perdi de tudo Ainda tô vivo não, né? Tô morto vivo aqui ainda Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu ver aqui Eu achei já ali o... A parte que eu queria Do lado direito ali da minha tela É... Onde eu posso clicar no player, né? E ele vai automaticamente É isso aí que eu tava caçando Deixa eu ver aqui E esses caras aqui, velho? O que eles tão fazendo aqui dentro? Como é que eu tenho que dar uma volta Pra pegar aí, será? Deixa eu andar aqui Tentar abrir a porteira E aí? Tá fechada Tá trancada, né? Tá bom, tá trancado Não posso entrar lá dentro Lembrando que eu não conheço Mesmo o evento, hein? Os caras vão... Mesmo eu falando aqui, velho Vai ter cara que vai falar Pô, velho Você nem sabia do evento? Nem sabe como é que jogava? Os caras tem preguiça de... Pula pedaço do vídeo Não veja tudo É... Mas vamos indo aqui Eu faço esses vídeos mesmo Mas pra quem que gosta Quem que gosta não tá nem aí Sabe com essas coisas Mas sempre tem uns que critica, né? Vamos seguir aqui Nossa caminhada É... Eu vou ver Daqui um dia eu vou fazer um vídeo aí De... A galera pediu Pera aí que tem alguém aqui Deixa eu ver o que tá acontecendo Aqui dentro dessa muvuca A galera pediu mais vídeo, né? Da história Eu vou fazer um vídeo da história Eu vou fazer um vídeo De um bicho mais forte Que eu vi um comentário Vamos ver ainda aqui Como é que vai ficar Bom, os caras tão aqui Tramando alguma coisa Eu vou ver se eu entro aqui Que eu não entendo nada De... Desse evento Então vou... Vou seguir a galera aqui Vou ficar aqui dentro Não sei se aqui é tão seguro Porque tem uma porta ali Não adianta nada Se infectar ou infectou todo mundo Mas vamos lá Bom, eu vou entrar aqui Tá Vamos ver o que vai dar então Deixa a porteira aí Fechou Beleza Então vou aguardar aqui E vamos ver o que vai acontecer Fica suave Fica suave Bom, vamos lá então Até agora nada acontecendo Eu vou ter que cortar mesmo com as partes E pular pra frente Acho que vai ser bem lento Não sei quanto tempo demora o evento Nunca entrei nele Eu sei que demora pra caramba Lembro quando estou upando lá Eu vejo anunciando sobre a parte do evento Então eu sei que demora bastante Eu não vou... Eu vou cortar Mas talvez não corto muito também não pessoal Vou deixar o vídeo bastante também Que a galera pediu Se de um cara pediu um vídeo E não sei quanto tempo lá Que não é impossível Sabe? Dá até pra mim gravar E seria uma live no caso Vamos lá Vamos lá Quanto mais gente é melhor Ou pior né Vamos entrando aí Vamos chegando Pra lá Fechou ali Tem que ler né Por causa que Eu dependo ali Das instruções Até agora nada Até agora nada Bom Hoje é sábado Eu estou gravando esse vídeo No sábado E teve o evento do castelo Mas eu não participei Porque eu estava querendo Upar o meu personagem E eu não estava querendo Ir no evento do castelo Então eu vim nesse Porque eu já tinha upado Já Minha extermina Estava abaixo Caramba Espera aí Deixa eu tirar as cadeiras aqui Meu Deus Eu vou acabar caindo Caindo aqui tudo Fazendo um barulho É Bom Estou tentando ler aqui Acompanharem o jogo E acompanhar aqui O que eu estou falando Então Me extermina Daí Quando a minha extermina Desceu bem bastante Eu peguei E vim Aproveitei o evento Bom Está chegando ali Está chegando ali Uma múmia Ih Que múmia esquisita Aquela ali Parece aqueles bonequinhos De voodoo Vamos aqui Vamos aqui Esse aqui eu queria Eu clico nela ali E vem O que o cara está fazendo Na porta Os caras não entram Ah Tá Para eles passarem É difícil Pessoal Os caras estão reclamando Será que é cheat Mesmo Não sei se isso aqui Pode ou não Olha o cara lá Pegou 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 Por trás Pegou Pegou Mata 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 Aqui dentro Porque eu gosto De sair matando Eu não sabia Não sei como é que funciona Não sei se tem que ficar vivo Até o fim do jogo Não sei como é que funciona Aqui não Então eu segui o comboio Pior que eu não posso sair daqui agora Não há rota Não tem mesmo Para onde eu sair Vou incentivar aqui a galera A sair É, tá feio Bom, o jogo não tem nenhum somzinho De fundo Eu não tenho certeza pessoal Mas talvez eu coloque um som de fundo Na edição Não garanto Eu vou lá ver lá com a network Se ela disponibiliza algum áudio Para mim colocar Porque a última vez que eu vi lá Eles disponibilizavam áudio Eu vou lá ver com eles lá Daí Aí eu coloco um áudio de fundo Porque eu tive assim Áudio é muito ruim Não garanto também né Não garanto Não garanto Porque se eu não conseguir Um áudio cedido pela network Eu não vou colocar Aí entrou Fudeu, fudeu Agora já era E agora só receio pegar o último Então vamos lá Sem pressa Caramba Ah não, de boa Caramba, como é que pega o cara? Não estou conseguindo Ah, tem que virar Tem que virar Tem que virar Tá, beleza Eu fui o último para pegar o cara Tinha que virar Eu não sabia de nada Eu não sabia Tem que estar de frente Então para o cara Senão não pega Ah, menos mal Já estou aprendendo um pouco mais agora Tá, demorou para caramba Fiquei enrolado para caramba Acho que eu vou adiantar para caramba Esse vídeo aqui então Fiquei ali um Nem sei quantos minutos Mas mais de 10 minutos Acho que eu fiquei ali Parado ali Tá, vamos rodar Vamos rodar Eu nem sei como é que funciona Não sei quando começa Como é que é Eu não vou ali mais não Eu acho que eu vou rodar no pé daqui Vamos lá então Vamos alcançar um lugar seguro Pessoal Vou achar um lugar bem seguro aqui Bem que a Suma já sabe O lugar que tem que ir Mas eu vou tentar achar Algum lugar seguro Tomara que eu ache Vamos lá Vamos andar aqui Continuo com o meu personagem Com a roupinha do Havaí Desculpe Isso não é possível Eu vou parar de ler Ler os textos que aparecem Em inglês ali Que a Suma me enche Nossa A Suma zoou para caramba No vídeo que eu fiz Do Form Simulator Porque eu leio errado Eu falei em inglês E os caras zoam Os caras pegam no pé Os caras não deixam passar nada Então eu vou evitar Que isso aconteça É melhor eu ficar quieto Não tentar ler Eu entendo o que está passando ali Mas às vezes eu vou explicar Para os caras Os caras não entendem Que eu falo errado Porque eu quero Os caras não entendem isso aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou explicar pela última vez Pessoal Eu falo errado Eu faço as coisas tudo errado Mas isso aí é porque eu quero Entendeu? Se eu quiser fazer as coisas certo Eu faço Mas é que nem aqui do evento Eu já expliquei para vocês Que eu não sei Eu nunca vim aqui Então tudo que acontecer aqui Está acontecendo de verdade mesmo Que eu não sei de nada Mas muitas coisas eu faço Porque eu quero Deixa eu levar Deixa as coisas levar Se errou, errou Estou nem aí E vai assim Mas se eu quiser falar correto Falar correto Fazer as coisas mais correto Ser mais correto Assim o exemplo Eu consigo Só que daí vai ficar um vídeo Robô no caso Você não vai Você não vai achar até graça Porque às vezes O diferente é isso Bom Eu vou tentar me mocar De outra forma Espera aí Vamos ver se eu consigo aqui Estou com a ideia na cabeça aqui Vamos lá então Colocar a ideia em prática Eu já fiz isso aqui Muitas vezes já Para livrar de pecar Vamos escolher uma roupa aqui Ih, velho O que esse cara está fazendo Aqui perto de mim? Sai daí, ô Caramba O cara vai ficar aqui perto, velho Sai daqui Deixa eu tentar me camuflar aqui Eu vou tentar me camuflar Na 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 parede Ou na terra aqui Vamos ver se eu consigo Chegar mais perto aqui Bom O esquema é isso É você tentar aparecer O mais próximo Do objeto Que está do seu lado Ou no chão No caso É que essa terra aqui Eu nunca vi Mas eu consegui Camuflar uma vez no deserto Ih, os caras passaram Perto de mim Nem vi Deixa eu fazer esse cara aqui O cara vai me dedar Ele fica falando sem parar Pode falar aí, velho O cara não pode ver lá É porque quando o cara está falando Por mais que você não vê Não está vendo Mas a fala aparece na tela Do outro carinha Ele mostra no canto E o cara vai ficar falando Vai ficar me seguindo agora, velho Não, velho Vaz de perto de mim Sai daí, sai daí Espada aí Sai de perto, velho Ih, mostrou o dedo pra mim Seu cavalo Vambora, vambora Vamos tentar Seu cavalo Vambora aqui de novo Será que eu estou seguro? Deixa eu descer mais Seu cavalo abaixo aqui Tá Eu vou ter que vir Achar outro lugar Pra me esconder Vambora, vambora Vamos seguindo aqui Anda lerdo mesmo Não sei por que anda lerdo Tá muito lerdo Pra andar o carinha E eu já estou level baixo Ainda piorou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Adianta o negócio aí Caramba, viu Vou ficar escondidinho Nesse cantinho Que eu acho que é o último lugar Que os caras devem ver, né, velho Deixa eu tentar me camuflar Aqui na paisagem Ih, ih Fudeu Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, sai Sai Ih, aí, lascou Lascou Que que no mapa Que que no mapa Ih, já pegou, velho Já pegou Caramba Não dá pra correr, velho Muito lendo É, não dá não Acho que aquele bicho ali Por ele ser o chefão Assim, sabe Eu esqueci como é Tem um nome pra que dali Caramba, esqueci mesmo É Não sei se é infector Que fala Eu não lembro o nome Caramba Ele que infecta É, por ele ser o mestrão No exemplo Ele corre mais, eu acho Por isso que ele me alcançou ali Bom, vamos tentar Catar o resto da galera Aqui pra acabar logo Vamos pra cima aqui Vai, 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 vai Tentar pegar o cara Tentar dar a volta ali Mas tá muito lerdo, velho Muito lerdo Nossa, tá Outra coisa Enquanto tô tentando Catar o cara aqui Vou tentar Pegar ele por outro lado Dar a volta E tentar pegar ele É Tem um monte de galera Uma galera enorme Que tá entrando no Tibia Pra falar comigo É Eu só queria falar de novo Novamente Bem que o cara que estiver Entrando no Tibia Acho que não vai estar vendo Esse vídeo Que nem todos vejo o vídeo Porque só vejo o vídeo Quem gosta de vídeo de Tibia É Às vezes o cara entra lá Eu tô AFK, sabe Eu tô no treino Bem que eu tô evitando Ficar no treino Pra evitar isso aí Mas a maioria das vezes Eu tô AFK mesmo no jogo E às vezes o cara Manda mensagem pra mim E eu não respondo Mas é por causa disso aí Mas tá entrando muita gente Tem cara que joga Minecraft E entra no Tibia Pra poder falar comigo Mas é isso aí Vamos continuar aqui então Tá meio parado Tá meio parado o bagulho aqui Mas acho que é porque Tem pouca gente pessoal Hoje é sábado Tá meio parado mesmo Deve estar tendo jogo agora Tenho quase certeza Que deve estar tendo jogo agora Então não acha quase ninguém Acho que acabou aqui a rodada Transformei de volta em Em gente né No caso Em vivo né Eu tô vivo de volta Ué Mudeu 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 Caramba Eu virei um bicho grande Eu virei aquele bicho do voodoo Então vou morder todo mundo Corre 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 Ah ele corre Meio mais forte Mais rápido Véi Tá Vixe caramba Vou morrer Pega 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 Cadê 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 Caramba Tá mordendo todo mundo Tá mordendo todo mundo Vambora Vambora Eu morro mas levo um monte Oh caramba Parece que tá sendo melhor Ser Ser Zumbi De que ser Humano Normal Zumbi é mais fácil Matar Caramba Por que não tá indo Caramba Quase morrendo ali Pega Pega Opa Peguei mais um Peguei mais um Bora 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 Galera Bora Galera Galera Vamos ver que tá todo mundo Aí Vambora Vamos seguir a trilha da morte São reis do zumbi Vambora Vambora Segue a trilha da morte Aí Ih caramba Não pode andar aqui Ah Fraguei Não pode andar na terra Aqui que você anda devagar Então tá ok Vamos indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cabeça de voodoo Esse bicho aí tá aparecendo Sabe quem Olha lá o rosto dele Tá aparecendo aquele Aquele um dos jogos mortais Aquele blenquim Que anda na bicicleta Vamos seguir Vamos seguir Cadê os cabras Todo mundo correndo Tá Eu confesso que esse vídeo Vai ficar grande Não tô querendo cortar o vídeo Qualquer coisa pessoal Vocês Não tem jeito Vai ter que ver mesmo Eu ia falar pra vocês Só ouvir o vídeo Mas é Tem coisa que tem que ver Então não tem jeito Vamos lá Então Eu não sei Que eu não entendo Esses caras aqui Como que eles estão ali Dentro ali Como é que eu vou matar Esse Como é que eu vou matar Os caras Ah 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 Então tá Quando você morre Você vai pra lá Quando você é zumbi Daí você Você vai pra aquele lugar Ali Bom pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou fazer um negócio Bom até nos vídeos Que é o seguinte Eu vou Eu vou começar a frequentar O TS E se você Suber bem do Do jogo E quiser me ajudar Não que eu vou gravar Vídeo com a pessoa Mas eu falo assim Eu já expliquei Sobre gravar vídeo Por que eu não gravo Vídeo com os outros Mas é Se alguém quiser me ajudar Na parte de dicas Porque eu tava vendo Por mais que eu tentei Fazer a coisa séria Eu tava vendo O mapa mudou muito Eu fui caçar As cavernas dos dragão Eu não achei Do dragão lord Eu não achei mesmo E eu tomei Tomei na época do gelo Aqui na era do gelo Bem dizer Jogando tibia Então eu vou procurar Vou procurar dicas Das pessoas que sabem mais Pra poder me passar Sobre a parte de mapa Essas coisas Não que tem os monstros Pra me caçar Porque eu to meio Bem dizer mesmo Tô bem atrasado Nessa parte Muita coisa mudou No mapa E peraí Vamos vazar daqui Que tem um carinha ali O zumbi tá ali embaixo Já Ali Ali o zumbi Não pegou o cara Tão de treta ali Tão de treta ali Tão armando alguma treta ali Aí eu vou Começar a frequentar O TS E vou tá aceitando Ajuda das pessoas De dica Né Onde que tem Tal bicho palpar Tal coisa Essas coiseiras Dica também De personagem Também vou Ih mordeu Mordeu Ih fiquei conversando Aqui véi Vamos morder todo mundo Agora Vamos morder todo mundo Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos morder Vamos morder Vambora Vem cá Vem cá Tiozinho Corre não Corre não Vem Corre não Ih tô morrendo Tô morrendo Ih já era Já era Morri Ah vem Ah vem pra cá Vem Negócio Ah então aparece aqui Quando morre Tá Eu deveria ir pro céu Né Que mebei o céu Não Enquanto eu vou trocando A roupinha aqui Deixa eu tentar explicar O que eu tava falando É Então aí eu vou Tá aceitando Dicas Alguma coisa Eu Quer dizer Dicas Não Eu vou tá fazendo Perguntas Muitas perguntas Eu tenho pra fazer E eu não tô querendo Atrapalhar os moderadores Porque tem pergunta Que não É pra fazer No help Então eu vou tá lá no TS Eu vou tá meio que Frequentando o TS E pra vocês saberem Que é eu Eu tô com o microfone É só conversar comigo E eu falo Respondo na hora Porque as vezes Alguém entra fake Opa Começou aqui Começou aqui Outra rodada Então vamos Vamos seguindo Vamos seguir aqui Continuando Não deu nem tempo De eu trocar A roupinha da mulher Vamos vazar Da linha do começo Porque qualquer um Pode nascer infectado E lascou de vez Vamos lá Vamos lá Tá demorando bastante Uma coisa que eu notei Enquanto isso Tá demorando Porque tem pouco player No evento Então é Por isso que tá demorando Mas já era pra ter acabado Pelo que os caras falaram ali Tem pouco player mesmo Hoje é Como eu falei Hoje é sábado Deve estar tendo jogo E a maioria das pessoas Não joga no sábado mesmo No final de semana Assim é mais difícil Mas no meio de semana Porque a maioria das pessoas Que jogam Os pais não deixam E assim vai Então no meio da semana É mais fácil Os pais estão trabalhando Vamos lá Eu vou tentar fazer O mesmo esquema De mocar Ficar invisível No caso Vou tentar me mocar Aqui na casa Vamos ver se eu consigo Aqui é um lugar bom Deixa eu tentar ficar aqui Nesse lugarzinho aqui Aí ó Escondeu bem Deixa eu ver aqui Deixa eu deixar bem certinho Pronto Agora vamos mudar a roupinha aqui Mudar da cor da parede ali Vamos lá Cadê o esquema Vamos toda Esse também E esse também Pronto Bom É isso aí Agora é só aguardar aqui E ver o que vai acontecer Tomara que ninguém me vê Deixa eu ver aqui em cima Se tem algum lugar melhor ainda Não Ih tem um cara ali Tem um cara ali Entra 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 Desce Desce Sai 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 O ruim é que se o cara O cara te viu Que nem aquele ali Vai me ver Aí o que acontece Ele me viu E se ele transformar em zumbi Primeiro o que ele vai fazer Ele vai vir atrás de mim Então por isso que não é bom Se deixar o cara te ver Se eu esconder aqui de novo Ficar quietinho aqui Tá Tô quietinho Eu podia adiantar o vídeo Mas o problema é que Às vezes acontece uma coisa do nada E o cara vem vindo O cara vem vindo Sai daqui Vem que não Aí vai pra lá O ruim que se eu não Não tá gravando Às vezes acontece uma coisa do nada E às vezes eu perdo A melhor parte do vídeo Bom pessoal Eu dei uma cortada aqui Que tá ficando Demorado E já vem vindo um cara Aqui na minha cola Caramba Perdi até o ritmo aqui já Olha o que dá Por isso que é ruim Você parar o vídeo No que tava falando Comecei a falar ali Cortei E agora Agora lascou Já pegou eu já Não deu tempo de correr não Não deu tempo de correr Opa Opa Tá vindo um carinha ali Tá vindo um carinha Vamos tentar desossar ele Ih Tá vindo mais Tá vindo mais Será que vamos conseguir Pega 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 Não deixa entrar não Deixa entrar não Fica na portinha Fica na portinha O esquema da porta aí Fica na porta Vamos lá Tentar pegar Alguém entrou Fudeu Ih Vem de mim Vem de mim não Pega ela primeiro meu O cara vem direto de mim Que isso Pega não Pegou todo mundo agora Agora lascou Agora vamos pro comboio Vamos junto pro comboio Vamos atrás dos piões agora Agora tá saindo Eu tô gostando mais de ser zumbi De que ser humano Eu acho que eu vou pegar E vou me Me enfiar no meio De um cara que vem de zumbi Só pra poder ganhar mais pontos Eu acho que dá mais pontos Eu achei muito mais fácil Pegar Pegar o cara de zumbi Vamos montar aqui A galera Tá fechando o cara Aqui na casinha Vamos subir aqui Mais um degrair Opa o cara desceu O cara desceu Ih já voltou Acabou tudo Tá Pegaram o último Só tinha ele sobrando Então vamos reunir Aqui no meio da turma Podia andar todo mundo Junto né Velho Podia andar todo mundo Junto Aí vou Vou seguir a galera Aqui o comboio É Tá aumentando Pessoal Vocês podem ver Que tá aumentando Bem já A galera Estão voltando Entrando no jogo E Tá ficando melhor Tá sendo mais rápido Até Vamos pra lá Então Vamos indo Não tá tendo nada Aqui Tá Vou voltar então Já que deu zica Todo mundo Cada um foi pro lado Eu vou é vazado Aqui Vou achar o lugar seguro Com alguém mais Ficar no meio da turma É pior ainda Tá Eu vou Eu vou Vamos embora Vamos embora Ah pessoal Outra coisa Eu tô lendo os comentários No site No No fórum Do Tibia RPG Brasil Eu leio os comentários Nos vídeos Então eu acompanho O fórum também Não acompanho só lá O canal não Então todos os comentários Que vocês Ih caramba O cabeça de O cabeça de Vudu Tá aqui Corre mano Sai da frente É Eu tô lendo Eu leio os comentários Ok pessoal Então tudo que vocês Comentam lá Eu tô vendo Eu sei que a turma Tá pedindo vídeo Tão pedindo as coisas Eu tô Tudo acompanhando Isso aí Às vezes eu não respondo Pra não dar Spawn No No fórum Ih Corre 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 Malucos Ih Já pegou Já pegou Pega 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 Iiii Tá lento Tá lento Corre Corre Pega Pega Ah Fudeu Que o cara travou Eu fico na frente Tá Vamos pegar Vamos pegar Todo mundo pra fora Tem um carinha ali Um carinha ali Um carinha ali Eu não dá pra clicar Eu ia clicar pra ir no carinha Mas não adianta Porque tem que estar de frente Ih vou morrer Véi Vou morrer Vai 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 Bom pessoal É o seguinte Eu Lá na hora que eu fui morrer Deu uma travada aqui Porque eu tô com Eu tô com A galera tá jogando Minecraft E eu tô Hosteando o Minecraft Pra galera jogar Então acho que alguém Fez alguma cagada Lá no servidor E Deu um lag aqui Então não deu pra mostrar Pra vocês eu morrendo Eu já nasci aqui Porque travou Minha tela mesmo Então só queria explicar Porque Pô Não deu nem pra mostrar Eu morrendo pro cara Morri lá Já tô contando O que aconteceu Eu morri O cara me matou Não teve jeito não Então vou É o seguinte pessoal Vai demorar aqui Mais um pouco O ADM tá aqui Porque acho que ele tá Vendo As pessoas que tá aqui dentro Pra ver Se os caras andam logo Os caras demoram demais Pra pegar os outros Os caras ficam conversando No lugar de ir atrás E Então é isso aí Qualquer novidade Eu volto então Vou guardar aqui Então já vem Liberou aqui o comboio Liberou o comboio Não deu nem tempo Bem pouquinho tempo Quando eu falo que eu já venho Anda mais rápido Toda hora eu vou falar Que eu já venho Vamos lá então Vamos aqui no meio Tá acabando já Ele já avisou Que vai Ih pegou eu Não Não velho No meio das turmas Fudeu Fudeu Qual a cabeça Qual a cabeça Qual a cabeça de voodoo Caraca Eu sou mais forte Que os outros velho Só que ó Me pegaram velho Tô muito na minha cola Pega 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 Ih vou morrer Morri 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 Não dá Não clica Não clica Ih velho Não deu não Não deu não É muito difícil velho Você clicar no mouse Se desse pra tipo Tá com a magia Ou Se você clicar ali Do lado ali Ele mordesse automático Era bem mais fácil Se você clicar ali embaixo Não tem jeito velho É isso aí que eu tava explicando Aquela hora Se você Tiver no meio E se transformar Você tá lascado Quem transformou no meio Da galera Você tá lascado Bem que se o cara tiver sorte Também ele morde Os par de cara Bom Vai demorar aqui de novo Eu vou falar isso Só pra andar logo Às vezes anda rápido Quando tiver Tendo alguma coisa Eu volto de novo Pessoal Então já vem Bom pessoal Voltou aqui É a última rodada Então vamos lá Então Última rodada Aqui daí já acaba O evento Vamos aqui No meio Da galera Aqui de novo Tomara que eu não Transforme de novo Não deixa eu Não coloca eu Do bicho Não Eu tô lascado Tô no sal No meio Da galera Aqui ainda Agora não sei Se é a última rodada Eu acho Que é a última rodada Eu não lembro Se ele falou Se é a última rodada Ou se Ah não É a última rodada Sim Tem um carinha ali Vamos secar ele Secar ele Mata Mata E caramba Tô clicando no cara Não tá indo Acabou muito rápido Falei Se jogar o cara No meio do comboio Não adianta Morre todo mundo É muito rápido Mas já tava Tava muito demorado Já o evento Tá bem demorado Mesmo já Porque tem pouca gente Eu achei esse evento É melhor fazer No meio da semana No meio da semana Notado O servidor No meio da semana Notado Ah já pegou outro Já já pegou outro Aí deu outra chance Nossa Infectou ali Outro de embaixo Vamos lá Vamos atrás Do cabeça de voodoo Vamos pegar ele Cercou lá no canto Cercou lá no canto Vamos cercar Tá morrendo Tá morrendo Ih 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 Corre 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 Pega 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 Ih Fudeu Olha atrás de mim Já tinha dois Já Nem vi Fiquei olhando lá pra cima Ah Não vale Não vale E agora Será que eu seguro isso aí Nossa Tem nego aqui pra fora Pra caramba Ferrou Ah Eu vou pra braço Peguei um FK Vai ficar conversando com o GM Aí vale Cara que eu comecei com o GM Eu passei a mordida dele Vamos seguir o cara aqui Corre FI Corre 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 Vamos ver que lugar que Que eu fiquei Eu acho que eu nem sei se eu fiquei em rank nenhum Porque eu não sabia nada Vamos ver quem vai ganhar aí Acho que tava valendo 2kk E mais 3 dias de boot De booster né Bom pessoal, acabou o evento ali Eu nem vi quem ganhou Porque eu achei que o GM Na hora que ele falasse ia aparecer Na minha tela, apareceu mas não ficou Ali embaixo ali, que nem quando os caras conversam Eu nem vi o nome de quem ganhou Mas já teve ganhador Não cheguei a ficar nem primeiro, nem segundo, nem terceiro Eu fiquei com 17 barra 17 Eu nem sei que pontuação que é essa Não sei como é que funciona E é isso aí pessoal, essa foi a primeira vez aqui no evento do zumbi Eu vou tentar vir outra vez Com mais gente E tentar fazer um vídeo melhor Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixa seu comentário aí Tanto no fórum quanto no canal Que eu, como eu falei Eu sempre leio Tá ok pessoal Então é isso aí Um abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau E falou pessoal Até mais Tchau 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 Tchau